Eu fico olhando para Apocalipse 1, e quando João quer descrever a glória de Cristo, ele usa umas figuras, mas todas elas terminam sendo pobres. Diz que os seus pés eram reluzentes como o latão. E daí? Quando ele vai falar da glória da cidade da Nova Jerusalém, ele diz, ruas de ouro, e daí, são figuras de linguagem. Mas o certo é que você sabe o que é o céu, e quando eu estou falando do céu, eu estou falando da Nova Jerusalém, a nossa morada eterna e não simplesmente do estado intermediário. O céu é nós vendo Cristo como ele é, ressurreto e glorificado. Mas eu tenho uma segunda notícia sobre o que é o céu, é que nós seremos como ele é. Você pode especular, e quando as pessoas especulam sobre teologia, sobre escatologia, elas perguntam basicamente, será que vai ter casamento no céu? E se vai ter casamento, e se aqueles que tem duas mulheres vão ficar com a primeira ou a segunda? Que tiveram duas mulheres, uma morreu, depois casou de novo. E aí outros perguntam, a gente vai se lembrar de quem não chegou lá? E outros dizem, a gente vai se conhecer, se reconhecer, e ouça, todas essas questões serão resolvidas. E tem gente que diz, quando eu chegar no céu, eu quero saber o que é que Jesus escreveu no chão. Quando você chegar no céu, você não vai querer saber nada disso. Porque quando você chegar no céu, você vai olhar para Jesus, e quando você o contemplar na sua glória, você vai dizer, eu estou no céu. Isso é o céu. Mas quando você se olhar, e se lembrar que foi incorruptível, e que você estava fadado à condenação do eterno, e contemplar todas as maravilhas, e todas as boas dádivas, e todas as glórias celestiais, e olhar para o seu corpo glorificado, não é que você será um Deus como Jesus, não. Você será uma criatura, e agora um filho glorificado. E você olhar para si, e você olhar para o seu irmão, e perceber a glória e a perfeição da nova vida. Aí você vai dizer, isso é o céu. Eu sou como Jesus. E é somente aí que algumas coisas vão se resolver. Por exemplo, 2 Coríntios 3 e 18, Paulo diz, Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo, pelo Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação entre a nova dispensação, e a velha, o tempo de Moisés, e agora o tempo de Cristo. E ele está dizendo, antes o rosto estava coberto, agora está descoberto. Estamos sendo transformados de glória em glória, até chegar à imagem. Mas meus irmãos, isso tudo é um processo, mas é no céu, que tudo será descoberto. E nós seremos, segundo a imagem de Cristo. Colossenses 3 e 4, quando Cristo, que é a nova vida, se manifestar, A nova vida, se manifestar, também vós, também vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, também a glória dele será sua. Aleluia! Filipenses 3 e 20, Nossa pátria está no céu. Aguardamos um salvador, 21, Que transformará o corpo da nossa humilhação, Para ser semelhante ao corpo da sua glória. 1 Coríntios 15, 52 e 53, No momento, não abrir e fechar de olhos, Ao som da última trombeta, Porque a trombeta soará, Os mortos ressuscitarão, Imperecíveis, E nós seremos transformados. Agora ouça. Para que o que perece, Se revista do que é imperecível. O que é imortal, O que é mortal, Se revista do que é imortal. Meus irmãos, Naquele dia, a boa obra, Estará completa. Naquele dia, a herança de Cristo, Será nossa herança, E nossa possessão eterna. Naquele dia, A redenção estará consumada. A graça, finalmente, Triunfará plenamente. A família de Deus estará reunida, E completa, num só lugar. A morada de Deus, Será a nossa morada. A noiva será apresentada, Santa e imaculada. Naquele dia, Entenderemos Gênesis 1, 26. O que é que significa ser, A imagem de Deus. Porque naquele dia, A imagem de Deus, Será restabelecida, Gloriosamente. Gloriosamente. E nós seremos, Segundo, Efésios 4, 24. Justiça e santidade. Ou como diz, Colossenses 3, 10. Conhecimento. Teremos essas três marcas. Santidade, Justiça e conhecimento. Não mais alienação de Deus, Conhecimento de Deus. Não mais pecado, Plena santidade. Nenhum resquício de culpa, Mas a justiça de Deus, Que nos justificou, Será plenamente manifesta. E a imagem, Corrompida no jardim, E todas as maldições, Que veio da queda de Adão, Serão removidas. Naquele dia, Nos juntaremos ao apóstolo Paulo, E cantaremos, Onde está o morte, A tua vitória. Onde está o morte, O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, E a força do pecado é a lei, Mas graças a Deus, Que nos dá a vitória, Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, A verdade, É que nesta carta, João, Pelo Espírito Santo, Nos diz o que é o céu. Nós o veremos, Como ele é. E seremos como ele é. Por enquanto, Somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou, O que haveremos de ser. Mas seremos. Aleluia. Minha terceira tese, Antes que o tempo acabe. A terceira tese é a seguinte, A promessa da vinda de Cristo, Tem implicações morais para a igreja. Olha o verso 3. E todo o que tem nele, Essa esperança, Purifica a si mesmo. Purifica a si mesmo. Assim como ele é puro. Amém? 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 Deixa eu perguntar, Você entendeu o que você leu na primeira parte? Todo o que tem nele, Essa esperança. A minha pergunta é, Você tem essa esperança? Amém? Você tem essa esperança? Amém? Deixa eu dizer uma coisa, De acordo com esse texto, Se você tem essa esperança, Ela precisa se evidenciar de quatro maneiras, E eu vou só citar. Em primeiro lugar, A esperança do céu, É algo que se pode explicar, Nas escrituras. João diz, Sabemos, Que quando ele se manifestar, Seremos como ele é, Veremos a ele como ele é. Sabemos, Você encontra crentes, E aí? Você tem essa esperança? Ele diz, Eu não sei, Se eu merecer, Eu digo, Já sei, Vai para o inferno. E aí, Você tem essa esperança? Eu faço parte da igreja. Ele não sabe explicar a sua esperança, Mas João diz, Sabemos, É possível fundamentar, A base, A natureza, Da nossa esperança. E veja, Lembre-se de Pedro, Estejam sempre preparados, Para responder a qualquer pessoa, Que lhes pedir, A razão da esperança, Que há em vocês. J.C. Halle diz, Uma esperança, Que não vem da escritura, É uma falsa esperança, E muitos, Descobrirão, Seu preço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.